Vamos lá que a gente está de volta e você que tem do outro lado está preparando o almoço, então presta atenção que eu tenho dica de culinária para você. Tem carne mais prática que frango? Tem nada, mas aquele franguinho suculento e macio tem um segredo, que é minhoto. Antes de preparar, deixe o frango mergulhado na água com 3 colheres de vinagre de maçã minhoto por uns 20 minutos. Se quiser, já coloca logo os temperos que você mais gosta nessa água, que o sabor vai apurando. Retira, leva para a grelha ou para a frigideira e depois espera os elogios. Gostou? Vai lá no site, no YouTube, segue nas redes sociais que tem muito mais dica. Tempere com carinho, tempere com minhoto. 10 horas e 33, é 33, tem um reflexo bem ali, eu estou aqui meio confusa. Ah, desculpa. Desculpa, Cruz. Quando a gente leva... Pode falar mijada no ar? Quando a gente leva mijada no ar. Desculpa, Cruz. 11 horas e 33 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa. Toda vez que a gente fala de comida, eu já fico logo com fome. A pessoa já ronca logo a barriga, vou te contar. Olha, e por falar em comida, eu já lembro logo da comunidade. A gente vai fazer a denúncia da comunidade agora. Vamos lá, solta essa vinheta. E a denúncia vem de novo. Eu não vou dizer vem hoje, eu vou dizer que vem de novo, lá do Lago Azul, na zona norte de Manaus. Os moradores reclamam de quê? Da falta de infraestrutura no local. E segundo eles, os carros e ônibus têm dificuldade para trafegar ali pelas ruas. Claro, cheio de buraco, cheio de barro, um problema só. Quem foi acompanhar e traz para a gente a denúncia foi o Bruno Fonseca na tela. Bruno? É isso mesmo, nós viemos aqui no Lago Azul, na zona norte de Manaus. Logo depois da barreira que liga Manaus, a Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Balbina. Pois é. Então, para a segunda direita, você já está aqui no Lago Azul. Aí você pensa, né? Lago Azul deve ser um canto maravilhoso, um lugar lindo. Poderia ser, se não fosse a situação aqui das ruas. Olha só aqui, olha só aqui, essa é a rua, essa é a Travessa 11 e olha só aqui, está pela metade já. Está quase partida ao meio. Olha aí, nas imagens de Davis e Alberto, olha aí, olha aí, olha só como está a rua. Desse jeito, deteriorada, né? Aí você vem aqui, já para lá no meio da B, aí você vem com o seu carro, aí você pode de repente, né? Já tem um problema no carro, porque olha aqui, onde poderia ser uma lambada, né? Ou então uma rua reta, tá assim, desse jeito. Nós vamos conversar com os moradores aqui do Lago Azul. Como é que é o seu nome? Raimundo Josué Batista Fernandes. Seu Raimundo, fala para a gente, quanto tempo assim já? Eu estou com cinco anos aqui, quando eu cheguei aqui, praticamente já estava assim. Como é que você convida com esse problema? Eu praticamente vivo assim por causa do que eu ando mais por lá, né? Porque por aqui eu sei que não dá para andar, não adianta andar, né? É difícil, é difícil por causa que às vezes, olha, tem comércio aqui, tem tudo aqui, né? Tem amigos aqui que a gente poderia até me dar uma visitada, mas olha aí, não tem condições. Complicado. Muito complicado. Olha, a Ivanilde, né? Ela procurou a nossa equipe de reportagem, ligou para a gente. Ivanilde, a rua é só um dos problemas, né? Só um dos problemas mesmo, porque nós temos vários, entendeu? Principalmente quando se tem aula, que engaveta a nossa única entrada e saída, que é a principal, devido a escola militar, que não é contra a escola, é contra os pais que têm carro, que fecham os dois lados e fica só o meio. Se você tem uma consulta marcada para nove horas, você pega o M10C e você não chega no horário, porque o engarrafamento aqui é feio demais. Complicado. É complicado. É complicado demais. Olha, obrigado pela sua participação aqui no programa da comunidade. A gente vai falar com mais um morador. Como é que é o seu nome? Raimundo de Saia Elias. Raimundo, como é que é? Todo dia acordar, sair de casa. Já tem o problema de dentro de casa, né? Isso. Aí sair, se deparar com essa buraqueira toda, é difícil. Eu vou falar assim o seguinte. Eu não tenho... Meus filhos são todos grandes, mas eu tenho meus amigos, meus colegas que têm filhos. Tudo. Para ir em um colégio. Nós não temos colégio estadual. Primeiro. O primeiro lugar tem que adjeitar a rua. Porque nós temos duas ruas que podem ser principais. Aquela da barreira e essa aqui. Porque o cara pode fazer o retorno pela 11 e sair por essa aqui. Então nós estamos desprezados. Tá aí. Esse é o desabafo dos moradores aqui do Lago Azul. Muito obrigado, viu, Sr. Raimundo? Muito obrigado pela sua participação. Eles estão assim, ó. À mercê. Eles querem a resposta e principalmente a solução dos problemas de infraestrutura aqui das ruas do Lago Azul. Porque de Lago Azul está difícil, viu? Bruno Fonseca, para agora. Tá, tá parecendo um lago sim, Bruno. Marrom. Um lago marrom espalhado pela cidade. É uma pena. Das vezes que eu já fui lá a Lago Azul ou Lago Azul, lá no bairro, para poder fazer reportagens justamente da mesma denúncia que a denúncia de comunidade, eu via os moradores, eles próprios, jogando o cascalho nos buracos, fazendo cimento para tentar diminuir ali o tamanho do buraco, para tentar melhorar um pouco a trafegabilidade da rua. Ou seja, é um problema que nunca tem fim, que nunca se acaba, viu? A Semif informou que está trabalhando no bairro, na rua Alameda A, exatamente a rua que eu fui lá fazer a denúncia. Justamente era o que eles estavam questionando, porque é uma rua principal que trafega muito ônibus e que tem, inclusive, uma empresa ali de transporte. Na rua Alameda A e vai ser atendida na sequência. A rua Alameda A vai ser atendida ali, a rua que o Bruno está trazendo para a gente vai ser atendida na sequência. A Alameda A já está recebendo reparos. Espero que receba reparos, mas tem que ter um reparo de um asfalto bem firme, bem forte, para não acabar rápido, né? E as pessoas acabarem fazendo as denúncias de novo e repetindo as denúncias mais uma vez. 11 horas e 38 minutos, você que está aí do outro lado pode ligar para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. O nosso WhatsApp também está conectado com você que está aí do outro lado, 99421-7147. Deixa eu aproveitar rapidamente aqui para eu mandar um beijo. Um beijo para a Valéria. Já estou mandando um beijo, avisa para ela, tá? Valéria, minha querida amiga lá da Suzã, um grande beijo para você. Aqueles olhos azuis, né? Aqueles olhos lá, pô, Valéria, minha filha, se eu tivesse esse olho. Ah, Valéria, se eu tivesse esse olho, minha filha, você não tem. Esses olhos são meus. Parabéns, felicidades e muita alegria para você, viu, Valéria? Um grande beijo. E agora a gente vai trazer aí mais um recado, uma dica de qualidade de vida com o Valdir do Hipermeno. Fala, Valdir. Deixa que eu falo sim do Hipermeno. E eu quero trazer agora o depoimento da dona Expedita. Dona Expedita, como eram as dores da senhora antes de tomar o Hipermeno? Quando eu dormia, eu acordava com os dedos duros, doendo, que eu tinha que virar os dedos assim, para poder mexer com a mão. Depois do Hipermeno, acabou. Sou outra mulher. Não sinto mais dores nenhuma, nem nas cadeiras, nem nos tamburetes. De nada eu sinto mais dores. Estou muito bem, vou tomar direto agora. Quero que todo mundo tome como eu. A senhora e o Maria tomam, né? Todos dois. Viu aí como ela melhorou? Agora veja a dona Maria Vitória. Dona Maria Vitória, como é a vida da senhora agora, depois de tomar o Hipermeno. Eu me acordo de manhã bem cedo com aquela disposição. Vou lá às 5 horas da manhã lavar roupa, varrer terreiro. Estou muito satisfeita, só vou deixar de tomar quando Jesus me levar. Compre o seu Hipermeno agora pelo telefone e receba ele em sua casa sem taxa de entrega. Os 30 primeiros que ligarem agora vão aproveitar a promoção que está acabando. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora. 9-94-30-46-46. 9-94-30-46-46. E a loja está te esperando na Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas, no centro de Manaus. 11 horas e 41 minutos. A gente já volta dessa super dica do Valdir. Já peço para a Ricardinho soltar essa sirene. Calibra essa sirene aí. Calibra. Calibra essa sirene, Ricardo. Três homens foram presos na madrugada de hoje no Tancredo Neves, zona leste de Manaus. Eles estavam comercializando drogas ali na área e uma denúncia anônima levou a equipe da ROCAM até onde eles estavam e eles acabaram presos. Quem traz os detalhes para a gente? Bruno Fonseca. Para você que tem do outro lado aqui na tela. É isso mesmo, Márcia. A polícia conseguiu prender na madrugada de hoje esses três rapazes aí. Eles foram denunciados, viu, por estarem comercializando drogas na Avenida Gaivota, no Tancredo Neves. Foi por volta de uma e meia da manhã que a polícia recebeu uma denúncia dizendo que esses rapazes estavam ali na zona leste de Manaus vendendo cocaína, Márcia. Foi aí que a ROCAM se dirigiu até a rua Gaivota e conseguiu avistar primeiramente o Enderson de Souza. Com ele foi encontrada uma certa substância de entorpecente, possivelmente cocaína, né? E na abordagem, outros dois indivíduos fugiram. Foi aí que depois, né, que a polícia conseguiu aí ir atrás desses dois indivíduos, eles estavam dentro de uma casa. Eles dois são. Olha só aí, atenção para a identificação deles, viu? Daniel Almeida, o vulgo Danielzinho, e Alhomar Oliveira, vulgo Bote. Depois de uma entrevista aí feita pela polícia, eles entregaram aí quatro quilos de cocaína pura e eles foram presos. Quem vai explicar melhor para a gente aqui é o soldado Márcio da Silva. Soldado, os dois tentaram fugir e vocês conseguiram pegá-los dentro de uma casa, lá no Tancredo Neves, né? Então, a situação se deu da seguinte forma. A gente estava em patrulhamento na Grande Circular, quando recebemos uma denúncia que na rua Gaivota, no Tancredo Neves, haveria indivíduos comercializando entorpecentes. Deslocamos até a rua Gaivota e ao avistarmos os indivíduos, um deles tentaram fugir. Conseguimos abordar o Enderson, que é o vulgo soldado, e os outros dois conseguiram correr e entrar dentro de uma residência lá. Então, no momento da abordagem, dentro da residência, foram encontrados os quatro quilos de entorpecentes, a quantia de três mil reais. Olha só, ainda teve essa quantia de três mil reais aí, ó. Três mil reais, isso é tudo fruto do tráfico de drogas? Dinheiro de tráfico. Foi encontrado três mil reais e, diante dos fatos, a gente deu volta de prisão aos mesmos, conduzimos até o 14º dia para a apresentação dos meliantes. Agora, soldado, esses três aí já são conhecidos ali naquela área, né? Eles são conhecidos, principalmente o soldado, que é o Enderson. Aí tem o outro também, o Bode, que é conhecido também. E o Danielzinho também, que trabalha com um traficante conhecido como Ceará, ali na área do Tanqueira do Neves. Obrigado, então, pelas suas informações. Soldado Márcio da Silva, da ROCAM, aqui, ó. Para esses três aí, Márcia, já era. Bruno Fonseca, para o programa agora. Obrigada, Bruno. Você sabe como é que a gente vive a vida assim? É complicado a gente trazer aqui a questão de religiosidade, porque cada uma tem a sua religião e a gente não pode comentar nada. Mas cada um busca as suas melhoras. Todas as vezes que eu vejo essas pessoas envolvidas com tráfico de drogas, que levam destruição, desgraça para a vida das pessoas, e vejo um sinal de qualquer religiosidade dessas pessoas, eu me pergunto, no que eles estão pensando? Porque eu sempre penso assim, meu Deus, se Deus estivesse aqui agora, eu olhando nos olhos dele, no rosto dele, eu faria essa ação que eu estou fazendo? É como eu meço o meu comportamento nesse mundo. E aí eu vejo essas pessoas colocando frases do tipo, só Deus pode me julgar, filho, mãe, pai, e um terço inteiro desenhado ali no ombro dele. E eu pergunto, como é que essa pessoa não para para pensar que Deus está lá em cima, vendo eles por meio dessa ação que é o tráfico de drogas, destruindo famílias? Porque só quem tem usuário por perto, e eu posso dizer isso, que tem vários, todo mundo tem hoje em dia em família, só quem tem usuário de drogas por perto sabe a desgraça que é a família, o sofrimento da família para tentar recuperar aquele ente querido que está no mundo do vício e no mundo das drogas. E aí a gente vê pessoas assim com um terço. Eu não estou julgando ninguém, estou aqui querendo dizer que ele é bom, que ele é ruim, mas pelo menos avaliar a conduta. É melhor eu ser pobre, pobre, pobre de uma rede sim do que nas minhas costas e no meu currículo, quando eu desembarcar desse mundo está lá um monte de família que eu destruí com a minha ação e com o tráfico de drogas. É para acabar, viu? 11 horas e 45 minutos. O que vem, diretor? Diz aí pra mim, o que vem? Ah! Tá bom, cheiro, irmão, que eu tinha esquecido! Agora eu tiro mesmo, o segredo do cofre no ar. Que tiro foi esse, que tiro foi esse, que tá um arraso, que tiro foi esse, que tiro foi esse. Onde a gente dança uma música? Se joga no chão. Para dançar a música tem que se jogar no chão. Não vou me jogar porque vai demorar para me levantar. Olha, são 11 horas e 46 minutos. Aqui dentro deste cofre tem um vale-compras no valor de 500 reais das lojas variedades Salmo 91. Tem oito lojas espalhadas pela cidade toda. Você levando essa premiação para casa pode escolher a loja que quiser. Lembrando que o diretor deu dicas ontem da senha. São quatro números, os números não se repetem. E desses quatro números, os três primeiros são números ímpares e o último é par. Vamos para a M010. Atenção antes de eu dizer alô. Presta atenção. Atenda o telefone com aquela euforia, com aquela alegria. Assim como eu grito aqui de vez em quando para poder apresentar o programa junto com vocês. Com essa euforia toda para ganhar a dica do diretor, senão não vai ter dica não. 11h46, vamos lá. Alô! Acho que não valeu não, hein? Valeu não, hein? Me dá quatro números. Não ganhou a dica do diretor, hein? Quatro números. Cadê? Me dá o número. Mas eu estou ouvindo a pessoa. Ah, sim, vai. Vai lá, me dá o número. Quatro números. Vai, meu povo. Cadê? Gostou do telefone ainda? Vamos lá. Alô! Alô, quem estiver na linha. Alô! 11h47, vamos lá para outro telespectador. É importante que você baixe o volume do seu televisor e quando atender o telefone fique falando só comigo pelo telefone. Senão a gente vai ter um delay e não vai conseguir manter esse contato. Dentro desse cofre tem o vale-compra de 500 reais. Não é todo dia não, hein? Vamos lá para o João Paulo. Animação, bora, animação. 11h48, alô. Uhul! Uhul! Deu, diretor. Vamos lá, diretor. Deu. Quem está falando? Dei. Hã? Dei. Dei. Aumenta o prêmio retorno, por favor, Ricardo. Dei. Dei. Vai ganhar uma dica do diretor. Diretor, qual é a dica da Dei? Atenção. O primeiro número não é o número 1, Dei. São três números ímpares, um número par. São quatro números, eles não se repetem. São 500 reais em compras na variedade Salmo 91. Ok, Dei? Tem gente para te ajudar aí? Tem. Pode repetir mais uma vez? Posso. São quatro números, os três números, primeiros números não se repetem. E o primeiro número não é o número 1. São três números ímpares e um número par. Tá bom? Vamos lá. Três. Qual? Três. Número três. Nove. Número nove. Sete. O número sete. Dois. E o número dois. Atenção, Deise. Não acertou. Não acertou. São três números ímpares, um número par. E o primeiro número não é o número 1. E os números não se repetem. Ok? Aqui dentro desse cofre tem um vale-compras no valor de 500 reais. Você liga 3307-3950 para participar do Segredo do Cofre. Ganha, ganha quem acertar a combinação do cofre. Ganha quem acertar a combinação do cofre. Daqui a pouquinho o Emerson Santos vai lá para o Coroado 2 e vai trazer mais prêmios ainda na minha casa agora. Também da Variedades Salmo 91. Beleza? Olha só, gente. São 11 horas e 50 minutos. A Rádio Nativa Manaus comemorou dois anos de sucesso ontem. Parabéns, Rádio Nativa. Toda a equipe. Parabéns a vocês todos. E eu também, porque eu também estou lá todos os dias de manhã levando notícias. Sintonize a 95.1, onde você ouve muito mais sertanejo. Você ouve tudo que está na moda, no dia e ainda participa concorrendo muito extremamente. Cheguei hoje lá no estúdio da Rádio Nativa para poder fazer ali a entrada de hoje do programa, né? Para levar notícias na rádio. E a gente estava lá, olha, com o Lobinho. O Bob, que é aquele de óculos ali, de camisa vermelha. Você que nunca viu o rosto do locutor de rádio, né? Esse é o Julinho, o Julio Roberto. Nosso Lobinho, quem acompanha aqui de manhã, que eu falo cheio que o Lobo está me fazendo pressão. Esse é o Lobinho, esse que está falando aí no microfone. Esse é o Salgadinho, tá, gente? Esse aí é o Salgadinho, não é o Lobinho, tá? Dois anos de rádio Nativa. Nativa FM 95,1, Megahertz, toca sertanejo. Só sertanejo, tá? Parabéns à rádio, parabéns a todos vocês que estão comigo todas as manhãs, às 8 horas, que eu vou lá para fazer a entrada. Lobinho, Bob Leste, um beijo para o Julinho, um beijo para toda a equipe, tá? E por falar em sertanejo, Bruno Soares. Tudo bem, Bruno? A gente vai ter que ter a conversa de novo, o Bruninho, que começou, né, bem cedinho a cantar. Como é que está a agenda de shows? Está ótimo, quero mandar um alô aí para Rondonha, Rondonha, Roraima também estarei lá, final do mês em Roraima. Roraimópolis e Boa Vista. Cantando Lá, que show já está desfrapando aí, né, a região norte, né? Sim, graças a Deus. Telefone para contato. 92090575. E as redes sociais também, Bruno Soares, Adeline, Oficial Instagram, e Bruno Soares no Facebook. Muitos shows, inclusive quem está ligado com a gente no Facebook, pelo Facebook do Programa da Comunidade, depois pode também acessar o Facebook do Bruninho, para poder ficar por dentro de toda a agenda de shows do Bruno. Nesse fim de semana, tu está com a agenda disponível ainda. Sim, sim. Está com a agenda disponível para festas particulares. Toda vez que vê o cantor com festa particular, a gente diz, eu vou também. A gente já quer se escalar, só porque não pode. Posso mandar um alô? Por favor, fique à vontade. Os patrocinadores aí, Academia Keyla, quero mandar um abraço. Alô Keyla, quero mandar um abraço para a barbearia, confraria, barbearia, barbe shop, barbe shop, confraria. Meu amigo Thiago, quero mandar um abraço também para minhas fãs aí que estão assistindo, que está todo mundo assistindo agora, que fez uma live ontem, para todo mundo ficar assistindo. Então, quero mandar um beijo para vocês, estão me ligando aí, elas estavam me ligando mais cedo aí para pedir alô, então não tem como mandar um alô. Claro. Quero mandar um beijo para todas, um grande beijo. Um grande beijo, o Instagram está aí na tela, vou mostrar a imagem aí. Esse é o Instagram do Bruno Soares Oficial, está aí toda a agenda dele, a vida dele pessoal, o que ele está fazendo de música, cantando ali para as fãs exclusivamente, muito show. E agora a gente fica com música aqui no nosso programa da Comidas, que ele também vai tocar aqui no nosso agora, nessa sexta-feira, Som na Caixa, Bruno. Vamos para o intervalo, já está a gente volta. Amor não é segredo entre a gente, que meu término é recente, e você está arrumando o que ela revirou. E esse sentimento pendente, que insiste em bagunçar a minha mente, vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido um alguém menos complicado, que não tivesse no presente uma pessoa no passado. Aceitar essa situação é uma forma de amor, mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Ainda não me chame de meu nemco, ainda não me chame de beber, porque era assim que ela me chamava, e o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nemco, ainda não me chame de beber, porque era assim que ela me chamava, e o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu neve, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava